Salve, salve galerinha, beleza? Vamos que vamos aí Fazer um vídeo aqui Nesse deserto aqui Mostrar aqui as pistas pra vocês Tô aqui Que eu tô na zona rural A Marta tá aqui, né? Eu já quero mandar um grande abraço pra vocês Vem, Inácio Inácio, Marrício, Agenô É... Kevinho Bora, Kevinho, vai armar, tá aí Neném, Jail Cauã, toda a galera aí Da família Salles Eu quero mandar um grande abraço aí Lida Marcelo, Juninho Toda a galera aí Da minha cidade Amaraginense Um grande abraço aí Jaber, Jacaline Tô pro cara Quem gosta de fazer essa viagem é Jaber Quando ele fica lá em Aracaju Sempre ele vem, mas eu No caminhão pra dar uma passeada Aqui na roça Valeu, meu cunhadão Qualificado, Abel Um abraço Tamo aqui mostrando aqui As paisagens aqui da fazenda Aqui, ó Tudo verdinho E Dando um alô pra toda a galera A roça ali, roça de banana Estamos aqui na Bahia No estadão da Bahia aqui Só já tá começando a brilhar com força Cheguei cedinho aqui Aí a camisa do caminhão Do caminhoneiro Do rei de universos E Pode se inscrever lá no canal E dou sua joinha Não se esqueça Vamos compartilhar o vídeo aí com os amigos É Vamos divulgar aí O canal, né Aí a gente tá mostrando Tudo isso e muito mais aí Pra vocês, galera Os carros passando aqui A pista é É bem movimentada Aqui Aqui vai fumaçando mais do que A maria fumaça Mas é assim mesmo Não esquenta Mostra mesmo Vamos pra frente Que atrás vem gente Galera É É É A rede ali Passando ali Alta tensão ali, né Sempre verde aí A paisagem aí Continua Verde Então é assim, galera Daqui a pouco nós volta É isso aí, galera Estamos aí mais uma vez Presente aqui Vai estar aqui o quilômetro KM 422 422 422 Isso tá Ficha tá aqui Que liga Juazeiro Casanova Aqui na Bahia Vem direto aqui O Serra Pra Casanova Bahia Brasil, galera Só senta aqui Assim Só os carros passando Muito movimentada a pista Aqui E aqui eu entrei de ré Aqui Com o caminhão, galera E ali manobrei E entrei aqui Caminhar aqui de ré Sai de frente Então tá ali o povo carregando Sai aqui, galera Pé do espinho aqui Pé do espinho Tem furo é ele Lá aqui Vem quentei a ele É você ver Só o canto do passarinho, galera Então não se esqueça Vem, galera Deixe seu joinha Compartilhe o vídeo Estamos aí Firme e forte Na presença do Senhor Porque sempre eu falo Na palavra do Senhor Lá no Salmo 125 Que diz assim Os que confiam no Senhor Serão como um monte de cião Que não se abala Mas permanece para sempre Então nós confiamos Nos Deus Todo-Poderoso No Senhor dos Exércitos Que é o meu refúgio E a minha fortaleza E nele confiarei Eu confiarei E você confiará também Naquele que fez Os céus e a terra O Criador do Todo Esse Universo Maravilhoso aí É ele que perdoa o pecado É ele que fez Com o leão De enjoar a noite todinha Com o Daniel Lá na cova dos leões Amém? Esse Deus tem poder Para perdoar o pecado Viu? Então, meus irmãos Vamos encerrar aqui E agradecer por tudo Mostrando essas paisagens Mostrando essas paisagens Aí